E milhares de micro e pequenas empresas recorreram ao crédito do PRONAMP, o programa do governo federal para dar um fôlego aos empresários. Juntos, Caixa Econômica e Banco do Brasil somam quase 5 bilhões de reais em empréstimos. Em 10 anos de funcionamento, essa padaria em Brasília enfrenta uma das maiores crises que já teve. E a situação só não ficou mais grave durante a pandemia porque o proprietário pôde contar com um empréstimo de 100 mil reais. Eu estou muito confiante que a gente vai superar essa crise e vamos sobreviver a essa pandemia. O valor foi repassado pelo PRONAMP, Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, criado pelo governo federal para socorrer os empreendedores em meio à crise. A BIT entende isso como extremamente positivo para atravessarmos a crise que estamos vivendo neste momento. Só o Banco do Brasil liberou 3 bilhões e 700 milhões de reais em crédito. É algo que veio para levar liquidez, sustentação aos negócios, manutenção dos empregos. E na Caixa Econômica Federal, mais de 18 mil pequenas empresas também foram beneficiadas pelo PRONAMP. Nos últimos 40 dias já emprestamos 3 bilhões de reais para esse segmento. Com o dinheiro em mãos, as empresas vão poder fazer reformas, comprar equipamentos e mercadorias e pagar os salários. No sentido de dar fôlego às atividades empresariais neste momento de pandemia, é extremamente bem-vindo.